Ciciane, muito bom, por favor, pegue novamente o envelope lá, o envelope número 2, não é isso? Vamos revelar as dicas. Vamos lá. Pega lá. Obrigada, Carelli. Chega mais, Caristeu, vem aqui, vamos saber, por favor. Ó, abrindo o envelope lacrado, vai, Carelli. Estão preparados? Vamos lá. Primeira dica. É o único de seu nome. Como é que é? É ele que escreveu, não foi eu. É o único de seu nome. É o único de seu nome. Arcrebiano. Arcrebiano. Não existe outro arcrebiano no mundo. Calma, mas eu nem falei a segunda dica. Ó, e ele falou que esse é bom. Esse é bom. Vamos lá. Segunda dica. Viveu no limite. Ah, ah, ah. Eu quero começar, eu quero começar as perguntas, gente. Será que é um arcrebiano? Terceira dica. Passou quase o ano inteiro confinado. Outra dica. Não pagou aluguel no último ano. O quê? Se passou a maior parte do tempo confinado, não pagou aluguel. Se livrou do boleto. Se livrou do boleto. Será que é ele? Se livrou do boleto. Gente, ninguém chama a dica. Só ele. Você não conhece nenhum outro. É só ele. Só tem ele. Com certeza. Com certeza. Já fez uma busca aí? Opa. É o único. Ele é o único. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Já? Então nós vamos revelar. Deixa eu ver então quem é o número dois. Quem é o próximo peão a ser revelado nessa coletiva da Fazenda aqui no Hoje em Dia. Muitas dicas para os nossos colunistas. Estava fácil. Olha ele aí. Certa resposta. Você vai ter três minutos. Seja muito bem-vindo. Muito boa sorte a você no jogo a partir de agora. Você vai ter três minutos para responder as perguntas dos nossos jornalistas. Por favor, seja rápido. Assim como eles estão sendo nas perguntas também. Celso. Isso. Mas antes de começar a contar o tempo, Carelli, ele já participou de dois realities e desistiu. Então, ele já participou de dois realities e desistiu e vai para o terceiro agora. E aí, Bill? Vai pedir música no Fantástico? Como é que vai ser? Ou vai para... Três no mesmo ano, hein? Três no mesmo ano, hein? Primeiro reality eu fui... Está valendo o tempo, hein, gente? Vamos lá. Primeiro reality eu saí por... Está valendo o tempo parar. Primeiro reality eu saí pelo público, não foi para o desistiu. Pode falar? O primeiro reality eu saí pela votação de público, não foi de existência. O segundo também não foi de existência. Foi por questões... Até por questões contratuais eu não posso nem falar isso a público porque foi por votação mesmo. Mas teve problemas lá de saúde física. Então, já não posso nem citar isso em público por questões contratuais. Então, a galera não sabe o outro lado da moeda. Só vê o que aparece na internet. Então, aí já não é problema meu. E esse você vai ganhar. E outra coisa, esse convite da Fazenda que me mandaram... Esse convite que me mandaram para a Fazenda não foi um convite em vão, eu tenho certeza. Eu acho que tudo tem um propósito para a vida de cada um que vai para esse reality. Talvez o meu propósito seja nessa Fazenda agora, nessa décima terceira edição da Fazenda, que vai ser uma edição surreal, eu tenho certeza. E pode ter certeza que não vai ter desistência, não. Se for para sair, vai ser por votação de público. Olha que tem um bolão correndo aqui dentro da Record, hein, Akebeano? Vamos lá. Não só na Record, como todos os telespectadores de A Fazenda. Porque, sim, você pediu para sair do Big Brother, você falou isso antes do Paredão. E, sim, você pediu para sair do No Limite. As pessoas estão com raiva da sua escalação, na verdade. Eu quero saber por que as pessoas têm que torcer por você pela terceira vez, sendo que você já aproveitou a oportunidade em outras situações esse ano. Bom, as oportunidades que aparecem para mim, eu acho que Deus que coloca. Então, se Ele coloca, eu já não tenho culpa do público achar ruim. E sobre a primeira edição do meu primeiro reality, não foi desistência. Foi questão por votação de público, torna a dizer. E o segundo reality foi a mesma coisa. Por questões contratuais, eu não posso nem dizer o que aconteceu lá dentro. Porque era um programa que passava uma vez por semana e a galera só via aquilo. Então, é o efeito manado. Então, a galera só vê aquilo e, para eles, tanto faz. E pronto. E a galera vai me conhecer, como é o Bill aqui fora. Tenho certeza que vão gostar muito. Tem muito fã meu, tem muito público meu gigante que me conhece, que me acompanha nas minhas redes sociais. E o que eu tenho para mostrar para a galera da Fazenda vai ser muito bom, que vai ser a minha verdade. Vai ser o Bill brincalhão, vai ser o Bill que gosta de festar, vai ser o Bill que gosta de brincar, vai ser o Bill que gosta de falar. Onde eu não tive tantas oportunidades assim. E é isso. Menos de 30 segundos. Pergunta rápida. Bill, você trocou beijos com a Carol Conká. Vai, manda, manda. Foi bom para você. Você vai trocar beijos de novo na Fazenda ou está com outra estratégia? Como é que é o esquema agora? Não, não vai ter nenhum casal na Fazenda. Sim, espero. Não posso falar isso. Mas não, não estou indo pelo prêmio. Eu quero um milhão e meio. Eu quero mostrar para a galera quem verdadeiramente é o Bill. Para a galera não criar mais um reality, mais um casal e vai sair na primeira semana. Tempo esgotado, não vai ter beijo. Então tem outro bolão já rolando na regola também. A festa ainda não começou. Celso, você ficou triste porque ele falou que não vai ter beijo? Não, mas eu já não. Eu acho que a gente já pode pensar numa aposta aí. Porque tudo que eles estão falando aqui vai acontecer lá dentro, Carelli? Olha, em geral o que eles planejam não é exatamente o que acontece. É isso que eu aposto também. Eu acho que três meses ele vai ficar sem pegar ninguém. Vamos esperar a primeira festa? Vamos esperar a primeira festa? Os primeiros drinks? Ué, mas ele diz que a Carol que pegou ele. Vai que alguém na Fazenda pega ele, né? Pois é. Ele pode não pegar, mas alguém pode pegar. Boa, boa, boa. Olha aqui. Não, e ele não deixou claro que não vai ter, né? Ele vai tentar que não tenha casal. Você está torcendo para que tenha. Percebi. Eu também. Você também. A gente gosta de treta, mas a gente gosta do love também, né? Não é só de treta que vive a Fazenda. A gente gosta do amor também. A gente gosta do amor também.